Bom dia a todos e a todas. Iniciamos agora a nossa 25ª reunião pública ordinária da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Temos o quórum de três diretores, portanto hábito a deliberar. Eu pergunto aos diretores presentes se eles querem fazer alguma consideração em relação à ata da 24ª reunião pública ordinária. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, senhor diretor-geral substituto. Eu tenho um registro a fazer referente ao processo 48.500.0027.07.2018, que foi deliberado na última reunião pública. Refere-se a um esclarecimento a respeito do pleito de concessão de medida cautelar formulado pela hidrelétrica Morro Branco Limitada, para, até a decisão do mérito dos pleitos de excludente de responsabilidade, suspender a entrega da energia dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, oriundos do edital 10 de 2013, referente ao leilão A-5, 10 de 2013, desde o dia 1º de junho de 2018 e toda e qualquer obrigação prevista no citado edital. Então, a retificação feita é para esclarecer a data de 1º de junho. Isso, perfeito. Os efeitos da decisão iniciariam-se a partir do dia 1º de junho de 2018. Então, feita essa retificação no voto, proferida pelo diretor Sandoval, eu declaro aprovada a ata da 24ª reunião pública ordinária da diretoria e solicito que o secretário anuncia os itens de deliberação da pauta. Bom dia aos presentes, bom dia a todos aqueles que nos assistem pela internet. Informo inicialmente que foi retirado de pauta o item de número 7 e que foi destacado do bloco o item 16. Então, os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 11 a 22, com exceção do item 16 que foi destacado. Na sequência, os itens 8, 16, 2 e 6. Sendo que para os itens 8 e 16, a previsão de sustentação oral. Submeto, então, a deliberação dos diretores, os processos que compõem o bloco e aproveito o ensejo para informar que as minutas de voto e atos administrativos estão disponíveis em nossa página na internet desde a última quinta-feira. Senhores, em relação ao bloco, eu queria fazer um pequeno destaque em relação ao item 12. O item 12, ele trata de recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas, S.A., em face ao despacho 4.257, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, a SRG. No voto que estava disponibilizado na página da ANEL, havia um pequeno erro material no dispositivo. A data em que se manteria o custo variável unitário, conforme a solicitação da empresa, era 13 de novembro de 2017. E no dispositivo publicado estava 13 de novembro de 2018. Então, uma pequena correção de erro material. Eu indago-se se os demais diretores têm algum destaque a fazer em relação ao bloco. Então, coloco o bloco em votação. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco, com exceção do item 16 que foi trazido para a pauta. Também voto pela aprovação dos itens do bloco, com exceção do item 16 que foi solicitado o destaque. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Obrigado. Obrigado.